Essa abelha não faz mal, ela tá pegando mel. Ela é uma arueira. Tem que postar ali, pega uma coceira pra você não se esquece. Uma vez eu passei aqui, mas isso aqui não tinha nada, isso aqui era tudo cafezal na época. Mas é verdade. Você não acredita em outras idas? Não? Você não acredita em outras idas? Não. Essa abelha não faz nada, ela tá pegando mel. Trabalhei muito tempo com isso. Aqui é espinho, tem que arranhar gato. Ou gata. Pior que arranha mesmo. Agarra, cuidado aqui ó. Não sei, parece igual de espinho. Tem certeza. Deixa eu ver. Não. Isso aí é milícia. É. Trabalhei muito tempo com a abelha. A abelha não tem perigo. A abelha não tem perigo. Esse aqui é em baú. É um homo sapo, é uma rafa nova, recém descoberta pela natureza, você viu o sapinho Ambrógios Eu descobri, eu coloquei o nome dele, é nova espécie de sapo, você não viu Grif? Ah, você não vê meu Facebook, aquele lá é essa, nossa brinca, sabe que árvore é essa? Aquela aqui da paineira, é uma paineira, pode ver que o casco dela é cheio de espinho, quer ver? Olha lá, cheio de espinho, viu? Paineira, paineira, faz travesseiro com ela, é cheio de pulmo assim no chão, parece algodão Olha, não sei quem é, não dá pra comer não É, aberta a circo, é, vai errar em Uhul, chegamos! Não sei Chegamos na pista Agora vai entrar direito aqui, naquele caminho que só você sabe Zuma Mas vai pegar aquela subidinha, brabinha lá Não é uma que deu um top enorme assim, de você subir É, por quê? Isso daqui tudo é peça barra velha, aceito o loteamento clandestino que foi legalizado É Quando eu passei aqui, naquela época, não existia nada, era só passação de café Não vi 760, não Engraçado Engraçado é o Zuma olhando assim, ó Eu sei, eu sei, eu sei, reconheço Eu sei Bom dia, bom dia Bom dia, bom dia Eu conheço aqui Só lembrei Só lembrei pra você que você plantar café Agora qual é a saída eu não sei, não é essa aí não Acho que é a quarta É a quarta saída, não é essa aí não É aqui? Tem certeza? Não é aqui não, cara Qual que é? Tem... vai É, aqui não tem saída É a quarta saída lá, reto Aqui não sai Já entrei aqui Aí tem uma chácara lá no fim Ó o amigo meu, acabou ficando né Ó o lagarto É ó É ó É É É amarelo e preto pintado É tem U que chama